Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal Para 4 meses, o ataque terrorista covarde cruel se teve no Sri Lanka Aconteceu no domingo de Páscoa deste ano Em 13 igrejas e 5 hotéis E mesmo passado tanto tempo, ainda não reconheceram todos os corpos E nem encontradas todas as partes dos corpos também Muitas pessoas, as sobreviventes, foram afetadas psicologicamente Trarão digamos que um trauma para a vida inteira E curioso o fato que no meio destas pessoas que morreram Não somente foram católicos Também se teve budistas no meio Tem um santuário chamado Santuário de Santo Antônio Que algumas famílias se encontram nele Membros de diferentes religiões que o visitam com frequência Tem um caso de uma moça chamada Sayana Budista de 38 anos Qual ela foi também atingida por uma dessas bombas Ela estava no santuário quando o terrorista explodiu E ela salvou, foi salva E tem algumas sequelas no seu ouvido E ela foi salva graças de, digamos, uma coluna Da igreja que salvou ela deste ataque Só que infelizmente Muitas pessoas, muitos católicos morreram Nesses ataques Como a esposa de Prianta Chayacoli Ela morreu E o seu filho sobreviveu Tinha somente 17 anos Mas está com grandes sequelas Nesse garoto Ainda há muitas pessoas no hospital Sendo tratadas Ainda em risco de morrer Por conta deste ataque O que, digamos, que fica estarecido É que o governo recebeu um alerta Tempos antes o governo já tinha sido alertado E, digamos, que brincou com o perigo Brincou com o perigo Ou seja, o maior responsável dessas mortes Além dos terroristas Seria o próprio governo Então, descontentamento muito grande Sri Lanka O arcebispo de Colombo O cardeal Albert Malcom Handit Pediu para que os católicos Não façam nenhuma retaliação Que, aliás, nós perdoamos Essas pessoas E, de fato Temos que perdoar Mas também não podemos Deixar somente O perdão falar E a justiça não vir O governo de Sri Lanka Precisa tomar medidas drásticas Para que isso não ocorra novamente Os conflitos nessa área Ainda são rotineiros Entre católicos, muçulmanos Budistas, hindus e etc Uma das coisas bonitas de ver No meio de tudo isso É que muitos religiosos Estão visitando as famílias Que perderam um membro Uma delas é a irmã Remochini Ela ajuda de modo material Pastoral e psicológico As famílias Essas famílias que perderam as pessoas Estão com, digamos que, sequelas mentais A Caritas Está fornecendo uma assistência material Psicológica Pagando também tratamentos médicos Para muitos fiéis Por lá E também, até mesmo De pessoas que tiveram parentes budistas Foram atacados Independente da religião Está dando esse suporte Até mesmo A Igreja Católica de Sri Lanka Fundou um centro Na cidade de Negombo Onde o casal Camila e Thomas de Silva Coordena terapias Certificadas E organiza palestras pastorais Para aquelas pessoas que desejam Participar de terapias Para superar os seus possíveis traumas Eles fazem acompanhamento Também oração Eles vão rezar o Santo Terço Participar da Santa Missa Muito bonito também O que está ocorrendo Mesmo Tendo tamanha tristeza Que se ocorreu Toda esta ajuda Da Santa Igreja Santa Igreja que nunca Desampara Os fiéis Principalmente aqueles que são vítimas Dessas intolerâncias Desses ataques Vindo por terroristas E tem que sempre ser frisado Que não devemos esquecer Tamanho ato Não devemos esquecer Tamanha Covardia Crueldade Contra os nossos Fieis católicos O Sri Lanka O governo de Sri Lanka Tome mais cuidado Realmente estamos Fartos De ver Tanto ataque Contra a nossa Santa Igreja Contra os nossos Fieis E nada ser tomado Como uma medida Preventiva Ninguém ser preso E etc Rezemos Por todas Essas vítimas Rezemos Pelas pessoas Afetadas Psicologicamente E também Rezemos Por toda a Igreja No Sri Lanka Que a Igreja Consiga se mover Ainda Pela caridade Que continue Firme E não Tenha medo Desses terroristas Deus abençoe a todos Maria sempre Excal живas Ainda Se mostra Do Es Entra Lo Es Os